Eita pressão! Ele não tá fazendo direito, hein! Preste atenção nisso aí! Fala pra ele, fala pra ele! Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho a pegada que você adora Só eu que faço do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ai, ai, ai Ele não te merece, não Ele não te merece, não Eita, porra, fala vai Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bombeia mais na hora do prazer Fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Fala, não poupa a palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir tesão Forró, bora na pressão